Na manhã desta quarta-feira, 14 de fevereiro, foi registrado um grave acidente de trânsito na altura do quilômetro 206 da rodovia ERS-324, entre Marau e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. No local, ocorreu um acidente envolvendo quatro veículos e, infelizmente, terminou na morte de uma pessoa. Os veículos envolvidos são um Virtus com placas de Passo Fundo, um Chevrolet Onix com placas de Marau, um caminhão também com placas de Marau e uma Fiat Fiorino com placas de Passo Fundo. De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o condutor do Virtus, que trafegava no sentido Marau a Passo Fundo, teria perdido o controle do veículo, invadiu a pista contrária e atingiu primeiramente a Fiorino e, em seguida, o Onix. Com impacto, a Fiorino colidiu contra o caminhão e saiu da pista. O condutor da Fiorino foi identificado como Lucimar Lucas Pereira, de 52 anos. Lucimar morreu no local. Já o condutor do Virtus ficou ferido. Ele foi encaminhado pelos bombeiros voluntários ao Hospital Cristo Redentor de Marau, em estado de saúde estável. Os condutores do Onix e do caminhão não tiveram ferimentos. A Polícia Civil foi acionada e o local foi isolado até a chegada do Instituto Geral de Perícias, o IGP. Lucimar era morador de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Lucimar era morador de Passo Fundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri